Nós somos uma instituição social que ajuda o sertão nordestino desde 1993. Nós atuamos nos sertões de Alagoas, Pernambuco e Ceará. Já construímos quatro vilas agrícolas e três centros educacionais lá. Nas nossas vilas agrícolas, nós fizemos um trabalho todo de infraestrutura. Então, demos trabalho, educação, moradia para as pessoas de lá. E todos os produtos que são feitos lá e produzidos, nós vendemos aqui em São Paulo. Então, todos os nossos produtos que aqui você estava filmando, eles são 100% solidários. Eles que pagam todo o salário das pessoas de lá. Entendi. E nós fazemos um trabalho aqui em São Paulo também de arrecadação de alimentos uma vez por mês nas principais redes de mercados. E o que nós estamos fazendo hoje aqui na BF? Nós tivemos um incêndio no último dia 29 no nosso principal galpão lá em Pernambuco. Era o nosso centro de distribuição. Ele tinha 2 mil metros quadrados. Tinha mais de 32 aneladas de alimentos e todas as doações, materiais escolares das crianças do próximo semestre. Tinha tudo lá, a gente perdeu tudo. Perdemos até o nosso estoque de castanha, que é o nosso carro-chefe nos produtos solidários. É, eu estou vendo aqui, tem artesanato, né? Isso aqui são o bavaçu, a palha, tem as nossas castanhas, o doce de leite, o mel que é feito com a flor do cajueiro, a cocada, entre diversos outros produtos. E aí, depois do incêndio, o que é que agora vocês estão aqui? A gente está pedindo doações. A gente precisa de recursos financeiros para reconstruir os nossos galpões. Então, o que a gente agora quer fazer? Em vez de ser um galpão só de 2 mil metros quadrados, vamos fazer 4 de 500. Não pôr todas as castanhas numa cesta só, né? Sim, vamos dividir tudo. A gente precisa do recurso financeiro. Conforme formos arrecadando a quantia para a construção, a gente já vai construindo os galpões. Conseguiu dinheiro para um, faz um e assim vai. Isso, isso mesmo. E quem quiser contribuir, tem que fazer como? Nós podemos entrar no nosso site, amigosdobem.org. Lá tem um botão de quero doar, está bem na primeira página do site. E aí, ele faz a doação que puder. Tem até umas recompensas, de acordo com o valor que for doado, tem recompensas, a gente agradece. Quantas pessoas são beneficiadas por esse projeto? Mais de 60 mil pessoas. 60 mil é uma cidade, muito bem. Nas nossas escolas, são mais de 10 mil crianças que ficam diariamente conosco o dia inteiro. E isso tem alguma coisa a ver com o governo? É uma iniciativa? É totalmente não governamental. Legal. Quem são os diretores, iniciadores desse projeto? A Alcione Albanese é a nossa presidente, ela em 93 começou e temos o nosso diretor comercial, que é o Gerson, tem o Alceu, mas a principal é a Alcione Albanese. Ah, Lâmpadas FLC. Ah, legal. Tá jóia, então. Muito obrigado por essa entrevista e eu espero que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.